E você, presta atenção, quer ganhar 1 milhão e 200 mil reais de desconto? Olha a sua oportunidade aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, de frente para a Avenida Borges. Apartamento de 180 metros privativo, mais de 300 metros de área total, 3 suítes, mobiliado, decorado, 3 vagas de garagem, isso é raro. É o apartamento mais barato da Avenida Borges de Medeiro, a 400 metros da rua coberta. Espaço gourmet com churrasqueira, um enorme living com lareira a lenha. E o melhor de tudo, gente, uma mega sacada para você sentar aqui e desfrutar da paisagem de Gramado. A cidade mais romântica está com um imóvel de barbada para você presentear a sua amada ou o seu amado. Gente, nós estamos falando de 1 milhão e 200 mil reais a menos. Clique aqui e saiba mais!